Em mais um episódio da série Pra Que Serve, neste vídeo eu vou falar a respeito de uma dessas duplas sertanejas mais famosas do Brasil, Jorge e Matheus. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você que está precisando de um pouco mais de dinheiro pra pagar suas contas, ou você quer levantar um capital de giro pra sua empresa, eu tenho uma solução sensacional pra indicar a você. Você já ouviu falar em refinanciamento? Você já ouviu falar no refinanciamento da Porto Seguro? Pois é, meu amigo. O refinanciamento é um empréstimo que você faz dando como garantia o seu veículo, o seu automóvel. Ou seja, você tem dinheiro na mão e com as taxas mais baixas do mercado. E o mais importante, você está lidando com uma das empresas mais sólidas do Brasil, que é a Porto Seguro. Pode ser que as coisas não estejam como você planejou, você tem um monte de contas atrasadas aí pra pagar, tem um monte de coisas em que você precisava investir uma grana e tá tudo parado exatamente pela falta de dinheiro. Por isso que eu estou indicando uma solução séria de uma das instituições mais confiáveis do Brasil, que é a Porto Seguro. Se você tem um carro, você vai clicar aqui abaixo no link da descrição e vai colocar os seus dados. E aí você vai entrar em contato com o pessoal da AJ7, que é uma das maiores corretoras de refinanciamento Porto Seguro do Brasil. E se você falar que você ficou sabendo desse refinanciamento aqui pelo canal do Régis Tadeu, você vai poder fazer esse empréstimo mesmo que o seu carro ainda esteja financiado. E é uma condição especial e exclusiva aqui do nosso canal. Meu amigo, minha amiga, se você tem um carro, não deixe passar essa oportunidade de você conseguir um empréstimo e refinanciar tudo pra que você possa ter uma grana pra investir em você e no seu negócio. Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio desta série campeoníssima de audiência aqui no canal, a série Pra Que Serve, eu trago hoje a minha explicação a respeito de Jorge e Matheus. Pra que serve essa dupla? Uma das duplas, talvez a dupla hoje mais famosa do Brasil. Se você tem a oportunidade de ter contato com a verdadeira música sertaneja, aquela de raiz, você sabe que a menção aos nomes de Jorge e Matheus no que se refere a esse universo soa como uma piada. E uma daquelas piadas muito sem graça. Há anos que Jorge e Matheus vem exemplificando a teoria de que nada é tão ruim que não possa piorar. Se há coisas inevitáveis a cada momento, uma delas é que sempre Jorge e Matheus vão aparecer com músicas simplesmente horríveis. É batata, tiro e quero. Eu particularmente já tive a oportunidade de assistir a um show da dupla, na época em que eu fazia aquele roteiro show e fria, lembra? Que eu indicava ou contraindicava alguns shows, você lembra disso, né? E assistir a esse show do Jorge e Matheus foi uma das experiências mais tenebrosas que eu já tive. Desde a constatação do tipo de público, piriguetes e muitas candidatas a piriguetes, mais playboys metidos a conquistadores de piriguetes, é só isso que tem nas plateias do show, até um dos espetáculos mais grotescos de desafinações que eu já presenciei em cima do palco, cara. Se a cada desafinação da dupla eu ganhasse 10 reais, eu conseguiria facilmente organizar uma turnê do Rammstein pelo Brasil inteiro. Um negócio simplesmente pavoroso. A imprensa e os meios de comunicação, cada vez mais ajoelhados e obedientes às assessorias dos artistas, trata a dupla Jorge e Matheus como se fosse uma espécie de uma entidade divina única. Pra você ter uma ideia, na minha opinião, perto deles, cara, a dupla Vitor e Léo soava como Simon & Garfunkel, pra você ter uma ideia. E esse tratamento dado pela imprensa, pela mídia, é uma estupidez difícil de combater, justamente pela insistência com que notícias a respeito da dupla pululam, pululam é ótimo, o tempo todo na internet. Eu já li gente de grandes sites compararem o trabalho deles, cara, a conceitos filosóficos de grandes mestres da filosofia do passado, cara. Como se a insistentemente considerada maior dupla sertaneja do Brasil da atualidade fizesse algo que pudesse ser um único tijolo nessa ponte estapafúrdia entre o tipo de música que eles fazem e a filosofia do passado. É um negócio absurdo. Pra fazer esse vídeo aqui que você tá assistindo, eu ouvi os dois discos de estúdio da dupla, que é o Aí Já Era, de 2010, e Os Anjos Cantam, de 2015, e ouvi vários discos gravados ao vivo. Disco gravado ao vivo, né? Sim, até parece. Pois é, mas eu ouvi vários desses discos pretensamente gravados ao vivo que a dupla lançou. Eu ouvi O Mundo É Tão Pequeno, de 2009, ouvi um outro chamado Ao Vivo Sem Cortes, de 2010, ouvi o tal de Live in London, A The Royal Albert Hall, de 2013, né, que eles alugaram o local lá pra fazer o show, não teve nada de turnê, ouvi o Terra Sem Cep, de 2018, e ouviu Tudo Na Paz, lançado em 2021. E eu fiz isso o quê, cara? Pra referendar a minha opinião. Pra, né, ver se a minha opinião continuava a mesma. E ela, na verdade, mudou, cara. A minha opinião ficou ainda muito pior em relação ao trabalho dessa dupla. Porque a dupla fala desse tipo de amor, cara, que emociona aquelas pessoas que pensam que a vida se resume a fotinhas no Instagram, dancinhas no TikTok e paixõezinhas do Tinder, cara. É o tipo de som de quem acha que a tecnologia serve apenas pra deixar a vida mais fácil. E não como uma ferramenta de conhecimento, cara. Não como uma ferramenta pra você adquirir cultura. Jorge e Matheus são o perfeito exemplo da falta de originalidade, de uma musicalidade tacanha, de um mau gosto poético, e de como você pode engambelar um público pouco afeito ao raciocínio lógico, pra que a manutenção da sua carreira não sofra qualquer tipo de abalo inesperado. Foi por isso que, de uma maneira, inclusive, muito oportunista, houve um momento, cara, em que a dupla sacou, cara, que ela teria uma vida melhor se ela abandonasse realmente qualquer conexão sertaneja e mergulhasse, cara, numa espécie de continuação daquela execrável sofrência. Lembra que empesteou o Brasil anos atrás, cara, com um avalanche do que de pior a música brasileira produziu nos últimos 894 anos, cara. E com isso, os shows da dupla se transformaram ainda mais em noites de balada, com um público que jamais andou com bota suja de terra molhada e que se orgulha de se auto-intitular sertanejo, cara. Um tipo de público, cara, cujo grau de conexão poética está entre o simplório e o completamente estúpido. Basta você perceber, por exemplo, que as letras de uma canção, por exemplo, como duas metades, que é considerada por quase todos os fãs da dupla como uma letra elaborada, como uma letra sofisticada, Cara, a letra dessa música poderia ter sido escrita por uma lontra que tivesse dormido em cima de um livro escrito pelo Fábio Júnior. É, ali, nas rochas, todas molhadas, sabe? Hoje, Jorge Matheus faz música que pode ser compreendida até mesmo pela funkeira mais tapada. E o público acostumado com aquelas letras de sentadas e quicadas, cara. Vi de letras pavorosas como propaganda, sosseguei, medida certa e contrato. Por exemplo, cante essas letras em voz alta e você vai perceber o ridículo de tudo isso, cara. Umas letras absolutamente terríveis, poeticamente desprovidas de uma única frase que denote, assim, um mínimo de complexidade cognitiva, cara. As palavras, nas letras, cara, servem apenas para facilitar ainda mais as rasas patuscadas que a dupla fala a respeito do amor e das suas desilusões. O tempo todo, a dupla joga na cara dos seus fãs, fãs que têm uma pouquíssima capacidade cognitiva, as consequências daquela ressaca pós-rompimento amoroso. Uns troços, assim, de embrulhar o estômago. Cada canção, pra você ter uma ideia, tem tantos compositores envolvidos. Por quê, cara? Porque eles retratam exatamente o esquema industrial que existe hoje no Brasil, em que essas porcarias, elas são compostas, cara. Por quê? Porque existem várias empresas especializadas em núcleos de criação de canções, todas horríveis, justamente pra abastecer o mercado sertanejo. Por quê, cara? Porque é um universo repleto de artistas que sabem compor tão bem quanto um orangotango sabe pilotar um avião militar. E o que você encontra nas músicas da dupla Jorge Mateus é um discurso endereçado propositalmente a quem se debulha em galões de lágrimas quando termina um relacionamento. O que antes era música de fossa, que, aliás, no passado teve grandes cantoras especializadas nisso, como, no caso, a saudosa Maísa, e tinham canções, assim, que tinham letras poéticas de primeira grandeza, Hoje, tudo isso se transformou nesse pastiche dor de corno que justifica mesmo o abandono da pessoa amada, cara. Não tenha dúvida disso. Obviamente que eu desejo um futuro melhor em termos musicais pros seus filhos, pros seus netos. Mas a julgar pelo estado de coisas que a gente vê hoje e, principalmente, com as músicas do Jorge Mateus, cara, as novas gerações vão continuar a chafurdar numa lama bem fedorenta em termos musicais, cara. Se rastejando e exibindo aquela alegria típica dos ignorantes. Que é exatamente o padrão de comportamento de quem é fã de Jorge Mateus. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse é o motivo que eu pergunto a você. Pra que serve o Jorge Mateus? Serve pra exemplificar tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo. Aqui nos comentários, coloca aqui pra que serve o Jorge Mateus na sua vida? No seu universo de audição de canções. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça de clicar aqui embaixo e seja membro pra que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Cheio de material inédito e, claro, exclusivo pros sócios. Tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho